E aí, pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Dessa vez, vamos estar jogando Shadow Warrior 3, galera. Vamos estar jogando aqui o começo do jogo. Eu nunca joguei o segundo, tá? Eu não conheço a história, então vai ser a primeira vez que a gente vai estar jogando aqui. Esse é um FPS, tá? E ele é igual Doom. É basicamente um Doom com um chinês matador de dragões e demônios. É isso. Vambora, então. Dificuldade? É. Vamos no médium. Eu vou estar conhecendo o jogo pela primeira vez aqui com vocês, tá? Eu nunca joguei esse jogo. Vambora. Nossa, o que aconteceu, cara? Ah, o cara gosta de jogar, olha lá. Beleza. Então, preguntei. Então, preguntei. Esse é eu. Lo Wang. Sim, não parece exatamente como eu, mas você entende a ideia. Então, aqui eu estou, depois de salvar o universo da desculpação. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Nooooooo Caralho A cueca dele toda suja Ah mano, eu queria ter jogado o segundo Eu queria ter jogado o segundo pra entender porque ele tá assim, cara Deve ter sido um jogo massa, o segundo jogo Uhuuu, to me O último ninja do mundo O melhor amigo do late god da mischief E o bonehead que trouxe o apocalipse Ah, Hoji Eu odeio que estou dizendo isso, mas estou feliz que você está morto Eu estou feliz que você não viu isso Eu tive um golpe, um golpe Um golpe para fazer tudo certo E eu ganhei O louco Caramba Oh, peraí Só um instante Cadê configurações A tela tá meio cortada ali, mano Mas tá certo A resolução Vambora Alcance a cabeça do dragão Pressionar shift Pra executar uma investida Beleza Espaço pra pular GG, mano Nossa, é rapidinho, galera É muito rápido Pulo duplo Cara, esse jogo é muito rápido, velho É tipo Doom, mano Fala-me Edward Katara Edward de mão Edward de mão de katana Oh, louco, cara Peraí, eu abri inventário aqui Rabo do dragão Rabo do dragão Dragão malvado Máscara do Roji Beleza Vambora Vambora Beleza, ó O segundo botão é katana O primeiro é tiro É katana mesmo? É uma katana chinesa? É um dragão chinês isso, não é, galera? Parece um dragão chinês assim E aí E aí Meu Deus do céu, mano Esse personagem é Ele é completamente louco Aissão Que coisa é refrescante Ele é louco igual o Dante do Devil May Cry, ele, mano, é completamente doido. Ctrl, desliza. Beleza. Beleza, pular em superfície verde dá pra escalar. Você... Caralho, empurrei o cara... Empurrei o cara nos espinhos, mano, que legal. Tem que recarregar, é aquela barra amarelinha lá embaixo. Caralho, empurrei o cara nos espinhos, mano. Muita merda, eu escorreguei ali, mano. Vambora. Nossa, a música é bem da hora, mano. É um rap chinês essa porra. Que maneiro, velho. Que música maneira. Eita porra. Caralho. Kugutsu. Caralho, mano. Tem alguém voando aqui? Tem um bicho voando aqui. Caralho. Caralho. Caramba Eita porra Ai Pula pra cá Não, 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 vai pra cá Caralho, é o olho do dragão, mano Não dá dano É óbvio que não dá dano O bicho é gigantesco Eita porra Olha a arma, velho Nossa Toma Toma, tiro Muito bom, mano Mosquitinha Cocô de dragão Dragon poops Eita porra Quem é esse velho, mano? O que é isso? 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 Eu estou terminando com esse macho O que é isso? Eu estou terminando com o 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 Descobrador Não Eita porra Quase caí Opa, vamos lá O que é isso? Vem 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 Nossa, galera Nossa, galera Esse jogo era justamente Que eu precisava, mano Meter tiro nas coisas O pai tá on O pai tá on, mano Ele falando Muito engraçado Vambora O que é isso aqui? O que é isso? Ai, caralho O que eu peguei aqui, mano? To survive a bloodbath You have to become bloodbath Shining and explosive My favorite combination Caramba Caralho, velho You are very dead Eu podia ter atirado aqui Eu dei mole Vai, tem munição pra trás? Ah, tem munição aqui Ué Não, já tô cheio Já Vambora Oh, oh, oh 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 Hey No Wang What the fuck? Is that Hoji's mask? Are you talking to the mask of that traitorous knob? No Maybe What do you care? I don't Not really Why not? That dragon destroyed everything you have built and decimated the citizens of Zilla City? The Zillion, Zilla? The Zillions are all gone What happened to you on that dragon though, Wang? I think I lost my mojo Ficou louco Ele ficou sozinho, ele ficou doidão Do this moment Just a little longer and this dragon's going down And that, my friends, is how you belay a D Vem cá Ah, não deu pra usar a parada Queria estourar a cabeça do cara, mas não deu tempo Nada aqui? Cadê, mano? Vou pra esse lado aqui mesmo É aqui que tem que ir mesmo Ele deve ter ficado sozinho, mano Aqui nesse lugar aqui A ponto de ficar doidão E conversar com a máscara, cara Eita que tem uma travadinha Meu Deus do céu Beleza WANG WANG Although the ancients are gone Their chi still lingers in their artifacts We can harness the energy from Hoji's mask And use it against the dragon How many times have we tried to kill each other? You weren't my first choice Or my 15th choice But since everyone else is dead I'm afraid you'll have to do Thank you for that ringing endorsement You may blame yourself for what happened to your friends You've already lost everything What else do you have to lose? You can join me in this fraught and possibly futile quest And go out in a blaze of glory Don't you want to put an end to that giant slimy lizard And get us all a little payback? What do you think, Hoji? Should I trust this old son of a bitch? Ah, fuck it Mão errada, velho I mean you son of a bitch Meu Deus, cara Que cara louco, velho Bullseye Clear So, what I'm saying is that if it has two legs Technically it's a wyvern Not a dragon I might be getting facts from comic books But no one said knowledge can't be fun You're just too old to get it The older the tree, the deeper the roots The older the astral, the louder the toots You are stressed talking again, Lo-Wang Way too bold, Ken Kill a dragon as big as a mountain with a Halloween mask? Damn right Personally, I'd rather have a battlecruiser with photon torpedoes The mask holds great power And once activated by the spell It will call out the omnipotence of the gods From my experience, magical objects never do what's on the labor Aether I don't think the mask likes you, Zilla Caralho Eita, porra Zilla? Zilla? Is turning into a linniputian part of your plan? Quake, where are you? Can you hear me? What the hell? That thing transported me to some kind of sanctuary, I think What's that noise? Is there a party? Demons, they're trying to break through the gates I'll check you down Caramba O velho foi pego, mano Já era o velho Ó, duas metra... Aí sim, hein Nossa, que jogo Que jogo bonito, galera Fazer melhoria? Dá pra fazer melhoria? Vamos lá Nacional No que que eu posso melhorar aqui? Ah, dá pra fazer melhoria no personagem Beleza Onda de X É possível acertar mais um inimigo? Isso é bom Eu vou pegar esse Porque eu gostei da habilidade onda de X Eu achei interessante Vambora Que isso? Tá caindo pedra aqui Pô, o jogo é bonito, mano Meus gráficos nem tão tão alto assim E o jogo é bem bonito Nossa Ignorância Que ignorância, mano Caralho, derrubou Come get your heartbearers of love here Come on, move Pera, a gente vem pra cá? Não, não vem pra cá A gente deve ir pra lá Depois que eu não pegar alguma habilidade Caralho Olha os coelhinhos que bonitinhos Ah, faltou um Opa Matei os três coelhinhos A Buda, mano O Bunda É pra cá? Não, não é pra cá O que é isso, cara? Que porra é essa? O cara fez o 69 no... Como é que eu agarro? Ei Aê Engoli uma mosca Beleza, não tem como voltar pra lá Não tem nada lá Vambora Ah não É pra lá, pô Caralho Meu irmão Meu irmão Beleza Nada pra cá Vambora O que é isso aqui? Que melhoria é essa? Ah, melhoria da arma Olha só Segura e solte Pra executar um ataque forte Capacidade de munição Não Vamos pegar isso aqui Ah lá A gente segura aí Aê Segura aí GG, mano Ataque forte Vambora Ataque forte A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nossa, mano Vou falar uma parada Eu adoro jogo assim Rápido, de tiro Puta que pariu, mano Que saudade de jogar Doom Eu não cheguei a jogar o Doom 2016, galera Nem o último Doom que saiu Deve ser bom pra caralho Mas eu assisti vários vídeos E eu gostei pra caramba Ih, vai ter Ih, mano, vai ter chefão aqui Já tô até... Ih, abadá Mano, esse personagem é retardado, mano Beleza Esse é o lugar que o velho tá preso Esse templo aí Beleza, a gente tem que ir lá Mano, ele falando em Abadabadu Meu Deus do céu I'm doing my best Just keep your pants on And stop whining Oh, come on Can you please keep your blood to yourself Nossa, eu tô errando os ataques Pula Oh, man I really make a mess up here Help me Is that a body part of me? Never point that shit at an angry wang You have to keep those gates standing, Loewen Why do you even care about this pile of rubble? I don't I care about what's inside Someone we need to keep alive Motoko Who? The last living sorceress That can unlock the power of the mass You become the vessel for the power That can destroy the dragon So, more magic? Oh, that's just great Vambora Nossa, quase que eu caí, mano Fui olhar ali Nada aqui pra gente pegar Nada Vambora Nossa, esse jogo é bonito, cara Caramba Caramba, se meu PC estivesse rodando ele nos gráficos no talo Vocês iam estar vendo o quão bonito Caralho, é o gurilão, mano Que que é isso? Caralho, ele caiu Que bicho burro Onihama Caralho Caralho, mano Caralho, mano Eu matei o bicho Roubei o martelo dele GG Eu vou começar a gastar o especial que a gente usa Com bichos que dão pra jogar coisa, né? Acho que a melhor opção é essa Mas isso aqui era pra quê? Isso aqui era pra escapar de inimigo terrestre, talvez? Eu gostei da metralhadora do jogo Mas a metralhadora dá pouco dano I want that mask back after your sorcerer supreme does a hocus pocus It's the only thing left I have, Hoji Vem Vem que eu tenho duas metralhadoras Olha que bonitinho Ué, que que apareceu ali? Um roxo ali Depois que eu matei todos os coelhos Meu Deus do céu, mano Personagem zoado, cara Cadê? Nossa senhora! O que é isso, mano? Ele tem chapéu de coelho Sai fora! Caralho! Caralho! Depois que eu matei... Depois que eu matei os bichos com chapéu de coelhinhos Desapareceu esse chapéu aí Ei, ele é! Você esqueceu de pincar? Ha! Ah, vamos lá! Vocês ainda estão tentando mais? Uma coisa mais... Ei, eu amo 6 uniféricos, como os clínicos asiãs iriam conseguir. Vem cá, me dá seu braço aqui. Nossa, eu vou morrer. Caramba, mano. É verdade, tem que resgatar o velho, mano. Tem que resgatar o velho lá. Caralho, que legal, mano. Esse jogo é muito bom, mano. Acho que os outros Shadow Warriors devem ter a mesma vibe também. Eu me lembro desse Shadow Warrior como um jogo antigo pra caramba. Deve ter uma versão dele bem antiga, no mesmo estilo do Doom, bem antiga. Eu me lembro de ouvir falar desse jogo há muito tempo atrás. Upgrade, vamos lá. Upgrade de personagem. Ao entrar modo de defesa você afasta os inimigos? Não. Quero isso não. O que que é isso aqui? Aumenta a duração do dano elemental usado por barris. Isso é bom. Dropa a munição, acertar inimigo com uma espada. Isso é bom. Vamos pegar isso aqui. Munição é importante. Eu tô gostando de usar 12. Com a ajuda de seu vencedor, você quer ligar um fogo antigo mágico em Oji's Mast e lançar o dragão do céu? Isso é o clã. Sim, mas isso não soa muito heróico. Eu estava esperando algo mais louco. Como o que? Como algum mítico, mágico, legendário e girthi sword. Nós lutamos as guerras com as armas que temos, não as que desejamos ter. Vamos! Eu acho que uma espada seria mais estilílica. Apareceu uma parada lá em cima. Não sei se deu pra ver quando eu desci. Acho que era algum secret, sei lá. Não tem problema, não. Eita porra, a gente tá de salvar o velho o meu eu não acredito cara cara aqui eu não acredito nisso cara e bicho burro cara como é que consegue ser tão burro Eita 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 Nossa Ai eu vou morrer Nossa eu tô com um de vida Caramba mano Nossa senhora Não cara Cara muito bicho cara Vambora Já sei o que eu vou fazer, vem aqui em geral Usei errado Vambora 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Caramba, mano. Vamos lá. Tchau, tchau. Caralho. Galera. GG, mano. Matamos geral nessa porra. Tchau, tchau. 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 Tchau galera!